FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 Soccer Manager foi lançado Para quem gosta de jogar o Soccer Manager No PC O jogo já está disponível Eu já tinha colocado Na lista dos desejos Recebi um e-mail Do jogo Recebi um e-mail Dizendo que O jogo já está disponível na Steam E está aqui galera, disponível na Steam Data de lançamento, dia 26 de novembro Que vocês podem ver Tem uma análise ligeiramente positiva Tem uma análise bem interessante Pelos fãs Está aqui mais algumas imagens Pelo PC é muito top de jogar Também Está aqui disponível Em português do Brasil Mas tem português de Portugal Eu já instalei o jogo Aqui é sobre o jogo Dizendo um pouco sobre o jogo O gerenciamento de futebol O gerenciamento de futebol O pai e tal Dizendo como é que está o jogo Tem também as conquistas da Steam As conquistas que a gente pode estar tendo É um total de Acho que se eu não me engano Trinta Trinta conquistas Aqui são os requisitos mínimos E os requisitos mínimos São um processador de 64 bits Windows 7 Processador de Um giga hair Dois gigas de RAM Para poder jogar o jogo Ou seja Qualquer máquina Ele vai rodar Entendeu galera Vai rodar o jogo Beleza Está isso aqui É um pouco do jogo Aqui estão Análises Algumas pessoas Falando Sobre o jogo Tem gente falando aqui Como o passado Dos anos O soccer manager evoluiu Bastante Muita gente dando O seu feedback positivo Pelo jogo Eu vou abrir o jogo Aqui Já estou com o jogo aberto Até no PC A gente vai dar uma olhada Como é que está o jogo Vamos dar uma olhada Como é que está o jogo Está aí galera O jogo do PC Está na versão 1.0 1.0 Está aí aqui a versão Eu já arrumei As configurações Certinho Vamos aqui No novo jogo Está aí Um pouco da novidade Basicamente é aquilo mesmo Vamos aqui na América Vamos na América do Sul Vamos Eu vou estar clicando Aqui no Brasil Como vocês podem ver O jogo está bem É bem mais rápido No PC Do que no No mobile Eu curto mais jogar Pelo Pelo PC Eu vou estar escolhendo Aqui o Santos A logo aqui da série A Também modificou Está aqui a da série B Um sonho Tem a série C E a série D Vamos que Quem sabe Que daqui para frente Não vai ter Vamos lá Eu vou estar escolhendo Aqui o Santos Vamos tomar controle Está aí Vamos guardar aqui Vamos esperar carregar Para estar vendo O jogo Diretamente pelo PC Está aí Aquele tutorial De lei Eu já sei mais ou menos Está aí Aqui a tela Do jogo Como vocês podem ver Uma tela bem Da hora Modifica pouca coisa Do mobile Modifica poucas coisas Vocês podem ver Está bem interessante A tela Vamos ver aqui O plantel O plantel Do Da equipe do Santos Ali está o Velasquez O Felipe Jonathan Tem um atributo Bem alto Um overall Ali Pirani Eu acho que o Marinho Deve ser o overall maior É o Marinho E o Marcos Guilherme Tem um overall Bem alto Junto com o Leo Batistão São os mais fortes Do time É É isso aí Vamos ver aqui Treino Os atributos de treino O pai e tal É aquele Memo gráfico De estar Ganhando O nível Para ir subindo De nível Como técnico Como vocês podem ver É bem parecido É bem parecido No mobile O calendário Não mudou Muita coisa Está aí Marcar os jogos Tal Finanças A finanças Do 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 clube Aí Está devendo 6 milhões Negativo A tática Tática também Provavelmente Está É É Está igual Também Mas Bem mais Bem mais Coisas Na tela Aqui Aqui A posição Tá Tá Vamos Estar escolhendo Um elenco Escolher automática Vamos na escolha automática Vamos avançar Vamos jogar uma partida Para ver como é que está Vamos jogar uma partida Vamos continuar avançando Aqui Vamos jogar uma partida Para ver como é que está O jogo no PC Fazer o teste Vamos continuar avançando Vamos fazer o teste No PC Para ver como é que está Se saindo esse jogo Beleza Vai ser Santos e Londrina Um amistoso Vamos ver Vamos estar testando Muitas coisas interessantes No jogo É basicamente Quase É igual Ao Ao mobile Mas no PC Tem muito mais coisas Na tela Na tela inicial Como a gente pode ver Beleza Vou tirar o Pará Que ninguém merece Tirar o Pará E colocar o Madson O Kleber Reis De zagueiro É mano Vai ser ele mesmo Vai ser ele mesmo Mas o João Paulo É o goleiro A química caiu Vou deixar o Jandré Então Beleza Vamos lá Vamos para a partida Vocês podem ver Está bem mais rápido No PC No PC é bem mais rápido Vamos Vamos para Jogar a partida Não vamos para a partida Rápida Para nós estar dando Uma olhada Como é que está Vamos lá Esperar carregar É a primeira vez Que eu trago O Soccer Manager 2022 De PC Da Steam 1x0 Santos Boa Vamos lá Terminou o primeiro tempo Nossa Mas foi muito rápido Terminou rapidão Eu estava tentando Arrumar ali Para ver os gols Não deu Foi tão rápido Que não deu nem Para ver os gols Ali mano Vamos ali Colocar o Braga Fazer uma substituição Básica Colocar o Jobson Também no time No lugar do 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 Giamota E Bora Vamos ver se agora Vai aparecer os gols Vamos lá 65 minutos Está aí Está passando o tempo Está bem rápido Está aí o lance de gol Vamos lá O Marinho vai cobrar Falta ali Não sei Porque os caras do Londrina Correu lá para fora Cruzou na área Cabeçada Guardou ali mano Lucas Braga Marca pelo Santos Vamos lá Está bem rápido Está bem fluido Está bem mais rápido Já vai terminar o jogo Marinho dominou a bola Vai conduzindo ela Eu achei muito massa Ali o gramado O gramado está bem mais Mais da hora Aí 3x1 Carlos Sanches Marca pelo Santos E fim de papo galera Passou muito rápido A partida Muito rápido mesmo Vamos aí Está avançando Vamos ganhar aí uns 1xps aí Né Pela partida aí O técnico vai ganhar Umas experiências aí Beleza 25 Total de 40 Subir de level Subir para o level 2 Está bem da hora Né galera Está bem da hora Muitas coisas aí É do mobile Não tem muita coisa Para estar mostrando De novidade É mais ou menos É a mesma coisa Eles pegam Eles pegam o mesmo formato Aí agora Aqui para escolher o técnico Né Se eu não me engano É esse que eu uso Deixa eu ver É esse mesmo Esse mesmo Vamos selecionar ele aqui Beleza Está aí Primeiro dia Ganhamos aquela moedinha lá Padrão Beleza E é isso aí galera Esse aí foi mais um vídeo Foi mais para mostrar para vocês A novidade aí Corre lá na Steam galera O jogo está disponível Na Steam Para quem quer jogar pelo PC Beleza Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Passe em nossos canais parceiros Link na descrição E tamo junto Valeu E fui Tchau